Vamos falar agora sobre vereadores aqui em Piuí. Falando sobre a eleição dos vereadores em Piuí, Lúcio Matos, o Lúcio da Ambulância, foi o vereador mais votado, com 1.110 votos. Em segundo, ficou Gilvan dos Penedos, reeleito, com 1.102 votos. O terceiro mais votado foi João Marcos Macedo, também reeleito, com 933 votos. Shirley da Educação foi a outra vereadora reeleita, com 887 votos. Fábio Tulin, com 710 votos, outro atual vereador e que conseguiu também a reeleição. Fernando Detetive, que já foi vereador aqui em Piuí, ele conseguiu voltar ao cargo de vereador com a votação de 705 votos que ele obteve nas eleições de ontem. Sargento José Wellington, outro atual vereador que conseguiu se reeleger, teve 638 votos. Segundinho, com 505 votos. E São Roque, com 492 votos, foram os últimos dois candidatos que conseguiram se eleger a vereador de Piuí pela próxima legislatura, pelos próximos quatro anos.